16 Decidi agora Já foi? 16 1, 2, 3, 3, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10 Agora vai dar merda Copacão JP Aí, pra batalhar com o JP Cola pra cá o MCLA É o fim do moto Nossa, quase que eu falei no mic isso, não fala isso Cadê o LA, o Brabão? Salve, Jota, tá suave, meu mano Para o Iba, daquele jeitão 30 segundos Põe aquele Agora é só pros mandrake, ó E aí, Iba, é só pros mandrake, ó Ó, 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 ó Nikeball Júlias Machi caro te Machi caro te Pisa, what? Nikeball Júlias Machi caro te Machi caro te Yeah, yeah, uh-huh, uh-huh Yeah, yeah, uh-huh Yeah, yeah Pode pá, pode pá Yeah, yeah, yeah L-I-A Sabe que eu chego aqui, meu mano, porque eu rimo demais Yeah Sabe que rimando agora você não é capaz Eu não vou falar que você é gordinho Eu não vou falar da sua aparência Quando eu rimo eu trago e pensa Eu não faço o que todo mundo faz Ei, cê tá ferrado É tipo assim que eu brinco, arrisco e te bato Mas, sabe que eu faço isso aqui Porque eu vou chegando tipo um assassinato Sabe que eu falo até de L-I-A Por isso que agora, mano, eu cheguei Sabe, sou rei Às vezes até Lucifer Mano, o diabo comanda é lei Ei, cê tá tridando pro grau Eu fiz isso de improvisação Num nível tão alto no asfalto Que você ficou com a moral no chão Realmente, JP Vou fazendo minha rima agora você vai perder Sendo vários dos que os outros faz Realmente, será seu forte é você Essa que é a diferença no meu truta Vou fazendo agora na confunda Que isso, mano, agora Agora vai ter a disputa Você falou que não faz o que o outro faz Sabe, parceiro, que se levou a vela Só que você é mentiroso Quando você tá perdendo sua pela Pô, você não me fez o que joga Você sabe, parceiro, que é o que é o que é o que é E foi inteligente Você sabe que o L-I-A tá mandando Você falou que o diabo é rei Agora vai uma treta Lógico que o diabo é rei Você é mais feio que o capeta Vem, Jota Eita, porra É isso Segura Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do JP Muito barulho Quem gostou das rimas do L-I-A Pra confirmar, certo? Muito barulho Quem gostou das rimas do JP Diferentemente barulhos Barulhos pra L-I-A L-I-A-Zero E tudo que vai Menos a Morena Tropa, tropa Cê tentou cortar meu pipa Mas só deu o estirante O que vocês querem ver? Sanker E se for da L-Chilena Nós só usa cortante O que vocês querem ver? Sanker Batalha com alto túnel Já vou fazendo minha rima inteligente Vou matando o JP Que agora vai ser demente Ele não cai de mafruiço Agora mano, eu mando vim Já que você não faz rima Amigo, melhor você sair daqui Sabe parceiro? Vou fazendo minha rima Agora eu não me desespero Roupando o cu Perda de novo Ouve, exaltado da zero Pô, cê não entende meu cruce Vou fazendo a rima em brava Por isso agora é estudante Tô te batendo aqui na sua casa Com alto túnel Sabe parceiro que agora é interlúdio Você não sabe rimar no alto túnel Você não passa a sua vida inteira no estúdio Quando eu rimo falo tchau Sabe que agora eu te mato Porque meu parceiro é todo instrumental Ei, ei, mas sabe que agora a mãe é na moral Você não precisa de alto túnel Porque sua voz já é um alto túnel natural Ei, só daqui, só me sopa cupido Mano, sabe que eu sorri Cê não consegue fazer Mas sabe o que eu faço aqui Cê falou que eu sou igual o diabo Sabe que agora eu vou te responder Só que cê come doce pra caralho Quem tem tia best aqui é você Ei, vai embora o netzão Não pedi improvisação Não, agora cê vai pro chão Mas sabe que cê é vacilão Cê disse que você é Mas sabe que cê é perreco como eu não vivo no estúdio Fazer a história no asfalto antes de conhecer o eco Terceiro, terceiro, terceiro É marcha Terceiro áudio Para o ímpar E aí Vamos mostrar que nós é cultura, tio O agulho tá doido Tá doido real Só tá fazendo cultura, mas tá doido É isso Se tu ama essa cultura E se tu ama essa cultura Como eu amo essa cultura Grita 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 Quando eu tinha sua idade Eu já colava nas batalhas E fazia improvisação Só que eu rimava na minha quebrada E não na aldeia Eu não ligava pra visualização Diferente de você Eu quis ser rei na minha quebrada Pra um dia ser rei no mundão Enquanto você só é o rei da gastação O terceiro ano eu já era o rei do São João E aí Oh, oh Como assim eu só colava na aldeia Ou seu cuzão Parceiro humano que agora é o mando free Como se fala de visualização Não liga o parra e piam Amiguinho eu tô aqui Essa aqui é a diferença Eu vou te matando nesse fã Sabe parceiro que agora na sessão Batalha é todo um conceito Oh amiguão Você não gostou porque é o mando engastação Eu gostei porque é o mando engastação Mas a sua geração Pra mim é um tanto piada Que você não tem batalha na memória Todas as imagens que você faz É nas batalhas filmadas Ei Vai embora daqui Mas não eu faço MC E na sua eu fiz história Você não conhece a minha trajetória Tem pante que eu mandei Que só tá na minha memória Volta na sua memória Parceiro que agora você não se esqueça Acho que o que vai faltar na sua memória Eu te emparei Você tá dentro da cabeça Pô, você não tá entendendo Vou fazendo flow Por isso que agora eu não fui Eu não digo pai Pia amigão Porque eu sou MC E eu sei porque eu tô aqui Só que ele falou da minha cabeça Sabe que agora essa rima é sua É porque eu sou tipo de mineiro Uma ideia melhor que a sua É desse jeito Respeita caralho Quando você rima Sua casa já cai Você é bebê Então respeita o pai Só respeita o pai É por isso que eu tô te batendo nesse frio Sabe que vai ser o que essa rima Foi meio escroto Eu vim aqui Vou fazer rima E o JP veio aqui Pô, você é melhor que os outros Pô, eu não quero ser melhor que ninguém Só quero ser MC Que manda um cozinho da hora Você vai embora Você não rima nessa roda Por isso você sabe que agora te incomoda Tudo bem Calma lá Eu também sou seu fã Você não precisa se emocionar Tá todo mundo gravando com o celular da maçã Mas sabe que você é MC Que só faz rima na net Ou no seu Instagram Eu não quero ser melhor que eu Quero ser melhor que ontem Mas já mais pior que amanhã Cala sua boca Sabe por que fazendo freestyle Eu vou mandar o Jorba Vem embora O que a gente não pode mudar Ou agora eu tô sendo Melhor que outra Ah, paralho É isso É isso Barulhos, barulhos Vamos aí que nós precisa otimizar, hein Nós precisa terminar rápido Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do JP Muito barulho Pra quem gostou das rimas do LA JP, próxima fase Parabéns LA Rimaram demais, molecada C'est só